Olá amigos, meu nome é Univaldo Por Molino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz esta morsa caseira. Vamos lá para o material? Um pedaço de tábua em madeira, que é resto de construção civil, cano em PVC, barra em metal, barra roscada, alguns parafusos e porcas, também reciclados. E esta base giratória, que é o pedaço de uma morsa que quebrou e iria ao lixo. Cortei a madeira com 32 centímetros de comprimento, a qual será a base para a nossa ferramenta. Observem, amigos, que fiz dois furos na madeira para fixar uma das peças da base giratória, que formará um dos mordentes. Vou fixar esta peça que fiz com a barra de metal na morsa e na base de madeira. E servirá como fixador lateral da morsa. Agora vou fixar esta outra peça que fiz com a barra de metal na outra peça da base giratória, a qual servirá de guia e sustentação da parte inferior da morsa. Por fim, fiz esta peça com o cano de PVC e uma porca, que será o cabo manivela de nossa ferramenta. Assim, terminei a minha morsa caseira, feita totalmente com materiais que iriam ao lixo, a custo zero. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal